Como diferem das minhas Só as minhas pesam tanto Que às vezes nem já o pranto Lhes elevia o pesar As minhas penas não caem Nem voam nunca nem saem Comigo desta amargura Mostram apenas na vida A estrada já conhecida Trilhada dos semventuras Passam dias, passam meses Passam o ano muitas vezes Sem que uma pena se vá E se uma mãe mais pequena Ai depois nem vale a pena Porque mais penas me dá Que felizes são as aves Como são leves, suaves As penas que Deus lhe deu Só as minhas pesam tanto Ai se tu soubesses quanto Sabe o Deus E sei o eu Só as minhas pesam tanto Ai se tu soubesses quanto Sabe o Deus E sei o eu Ou 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 Ou